Hoje. Acha que ela sente a minha falta? Todos sabemos que foi uma separação difícil. Ah, não foi tão ruim assim. Isso aqui é o FBI. Não existem momentos particulares. Esse agente secreto do governo precisava mesmo de uma nova missão. Mas os bandidos que ele tem que encarar não são nada perto da nova companheira de equipe. Frank e Will são bem diferentes. Você se envolve emocionalmente. Não dá pra te ouvir por trás dessa muralha que você construiu na sua volta. Mas quem disse que isso é um problema? O show vai começar, gente, no meu comando. No nosso comando. Só pra lembrar, somos co-capitães. Hoje, depois de conversa com o Bial, tem a volta de Jogo de Espiões.